Folha TV, apoio Plainge. Gostar mesmo? De verdade, ninguém gosta de pagar imposto. Mas não tem jeito. Chegou a época de prestar contas à Receita Federal? Veja agora quem tem que declarar o imposto de renda e ainda as novidades tecnológicas deste ano. Este ano a tabela do imposto de renda teve correção de 4,5%. Com isso tem que declarar. Quem teve rendimentos tributáveis superiores a R$ 25.661,70 em 2013. Ou mais de R$ 2.138,47 por mês. Teve rendimentos não tributáveis acima de R$ 40.000. Tinha bens com valores a partir de R$ 300.000 até 31 de dezembro. Optou pela isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital de venda de imóveis residenciais por ter aplicado dinheiro na compra de outro imóvel até 180 dias depois. Ou então obteve no ano passado receita bruta superior a R$ 128.308 de atividade rural. Em todo o país são esperadas 27 milhões de declarações de imposto de renda. 1.680.000 no Paraná contra 1.628.000 do ano passado. No ano passado a Receita Federal recebeu só da região de Londrina 222.000 declarações de imposto de renda. Cerca de 4.000 foram entregues com atraso. Desta vez a expectativa é que 230 mil contribuintes prestem contas. O programa já foi disponibilizado desde o dia 26 anterior ao feriado do carnaval. Muitas pessoas já aproveitaram esse período, deixaram a sua declaração pronta para transmitir desde ontem. Agora muitos infelizmente deixam para fazer no último momento. E nesse último momento às vezes precisam de ajuda e os escritórios de contabilidade já estão lotados. Acabam entregando com atraso e incorrendo em multas. É importante que não se deixe, pelo menos, se não pode fazer agora ou não tem condições, está faltando alguma informação, pelo menos não se deixe para a última semana. Porque nós, apesar da Receita ter condições de receber essas informações até o último minuto, é bastante largo essa banda de informação que está disponível para recepcionar essas informações. Ocorre que nós, às vezes, podemos ter alguma indisponibilidade. Precisamos fazer uma viagem de último momento ou, às vezes, temos um problema com a internet e agora a declaração é só pela internet, não tem outro meio. Então, é bom estarmos seguros de que isso vai ser feito com o mínimo de uma semana de antecedência do prazo fatal. O prazo termina no dia 30 de abril. Os atrasadinhos pagam multa, 1% do imposto devido ou, no mínimo, R$ 165,74. Por isso, o conselho é não deixar para a última hora. E tem outro incentivo. Quem declara antes, pode receber a restituição mais cedo. Nós temos um critério de fila. Existem duas filas. Uma que é dos idosos e dos portadores de doença grave. Segundo a lei, então, eles têm prioridade. E um outro é a fila geral, que entra nessa fila, se a declaração está correta, se não tem nenhum dado a ser retificado ou a ser comprovado. Então, essa fila, a ordem dessa fila é a ordem da entrega da declaração. Então, no primeiro lote de restituição, que vai sair no mês de junho, provavelmente, nesse lote, vão estar aí só os idosos, os portadores de doença grave, que têm a prioridade na fila e que têm direito à restituição e que as declarações estão corretas. A partir do segundo lote, começa a vir as pessoas que entregaram primeiro. Para baixar o programa, basta acessar o site www.receita.fazenda.gov.br Depois de preencher tudo, é só enviar pelo Receita Net. O contribuinte pode optar pelo modelo completo ou simplificado. O completo vale para quem tem despesas, que podem ser deduzidas acima de 20% do ganho bruto. Entram gastos com saúde e educação, inclusive dos dependentes. Já no modelo simplificado, o limite para deduções é de R$ 15.197,02. Atenção! Este ano, as declarações só podem ser enviadas pela internet. Isso, a declaração 2014 marca o fim, dizemos sempre assim, marca o fim dos dispositivos móveis, perdão, dos dispositivos físicos, dos meios físicos de apresentação da declaração. Seja disquete, disco, CD, DVD de dados, pendrive, que até ano passado ainda era recepcionado pela Caixa Econômica e Banco do Brasil. Este ano acabou só pela rede. As outras novidades são na área tecnológica. Uma delas é a declaração previamente preenchida. A certificação digital está se tornando cada vez mais comum e ela significa o seguinte, é uma assinatura eletrônica. É quando você está online com a Receita e a Receita Federal tem a certeza que do lado de lá é você realmente que está acessando esses dados. Então, essa certificação digital é importante. Hoje, todos os contabilistas já possuem, porque eles prestam outras informações relativas a pessoas jurídicas para os quais já são obrigados a ter a certificação digital, a chamada assinatura eletrônica, e também servidores públicos. Então, o que ocorre? Com a certificação digital, o contribuinte pode, online, entrar no ambiente do atendimento eletrônico da Receita e acessar os seus dados. Que informações a Receita tem a respeito do seu CPF. Então, o que ocorre? Com esse meio, com essa possibilidade, ele pode importar do site da Receita Federal um arquivo com os dados que as empresas já informaram a respeito da sua atividade econômica lá no ano anterior, que é, as fontes pagadoras já colocaram lá o quanto pagou, o quanto descontou do imposto de renda, o quanto descontou de previdência. De forma que, essa informação vem para a sua declaração e preenche automaticamente os respectivos campos, as respectivas fichas da declaração, evitando o retrabalho, evitando a redigitação e, consequentemente, evitando a prática de erros. A outra é o aplicativo para tablets e smartphones, uma opção ao tradicional programa de computador. Uma vez instalado esse programa, esse aplicativo no smartphone, no dispositivo, não há como ir no site da Receita, baixar o aplicativo da Receita, preencher, arquivar os seus dados ali no computador, depois transmitir, como é feito num PC, num notebook. Esses dados, no caso do dispositivo móvel, você entra no ambiente da Receita Federal e preenche o formulário lá dentro. Então, você pode sair, voltar depois, um outro dia, continuar. A hora que concluir a declaração, ele está lá. Então, não tem um arquivo que é gravado no seu computador para depois transmitir. Então, o sistema é um pouco diferente. Mas o delegado ressalta que nem todos os contribuintes podem usar o aplicativo. É que tem alguns contribuintes que ainda não conseguem usar, não vão poder usar esse meio para fazer a declaração, que são aqueles contribuintes que se utilizam de outros aplicativos acessórios para apuração do imposto de renda mensal, que é o caso do carne e leão, da atividade rural, do ganho de capital. Então, os contribuintes que precisam importar desses aplicativos os dados para fazer a sua declaração, ainda não têm disponibilizado esse meio para fazer a declaração. Legenda Adriana Zanotto